Já estamos de volta com a programação Brasil Urgente Regional, já é reta final, daqui a pouquinho tem Jornal Tarobá 2ª edição e você permanece conosco para ficar sempre muito bem informado com as notícias locais, depois vem também o Jornal da Band com o melhor da informação nacional para você. E agora eu tenho um recado, claro, vou chamar o meu amigo Dr. Marcos da Sorridentes Foz do Iguaçu para contar um pouquinho mais sobre o que a Sorridentes tem a oferecer. E aí doutor, tudo bem? Olá Jean, sou o Dr. Marcos Rossi, responsável pelas Sorridentes de Foz do Iguaçu. Quero convidar você de Foz e região para vir conhecer a nossa clínica, onde você pode encontrar todos os tratamentos em um só lugar. Aparelhos ortodônticos, próteses, implantes, próteses fixas e também tratamentos estéticos. A gente está localizado na Avenida Silvio Américo Sazdelli 2179, na Vila A, na antiga Caixa Econômica Federal. Reforçando, quero convidar você que está precisando, a gente está aqui para te ajudar. Muito bem, obrigado aí Dr. Marcos pela participação e pela interação por aqui. Lembrando, Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu, Sorridentes, é simples como sorrir. E a informação vem chegando, a tradicional festa de São Cristóvão será retomada neste final de semana. E depois de dois anos, a paróquia no centro de Foz do Iguaçu está pronta para receber os fiéis. Vinícius Machado conta. Enfim, já, 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 já vai começar o Jornal Tarouba, a segunda edição. Enquanto isso, a gente prepara por aqui. Aliás, vamos mostrar, vamos dar umas piadinhas. Quem que vai apresentar hoje, é o Moraes ou não? Dá um susto aí, mostra quem que está por aqui hoje. Oi, Dani, tudo certo? Oiê, tudo bem, João? Tudo certo? O pessoal está querendo adiantar o esporte já, né? Estou querendo me mandar embora já daqui para começar o jornal, né? Ah, mas falta cinco minutinhos. É, mas quem, ô louco meu, quem sabe faz ao vivo, acontece essas coisas, não tem problema não, né? É, sexta-feira, sextou. Sextou. Daqui a pouquinho, então, a Dani vai conduzir o Jornal Tarouba, a segunda edição. Agora sim, Vinícius Machado traz a informação. Esse alerta vai para os motoristas que estiverem passando pelo centro. Se você for passar nas ruas ao redor da paróquia São Cristóvão, fique atento, porque essas ruas estão fechadas, porque o pessoal está se preparando para a tradicional festa de São Cristóvão. As duas ruas laterais, as duas alamedas foram fechadas para poder posicionar as mesas, onde o pessoal vai poder sentar e saborear um delicioso costelão de fogo de chão. Essa festa é bastante aguardada pelos fiéis da paróquia São Cristóvão todos os anos, por conta das festividades, não só do costelão, mas também das apresentações artísticas, das comemorações, do artesanato e a bênção que é feita aos motoristas. Todos os anos, os participantes comparecem por lá, recebem as bênçãos nos seus carros, nos seus caminhões, nas vans, táxis, veículos de turismo, para poder abençoar para mais um ano seguinte. Entretanto, não foi possível realizar a festa nos últimos dois anos devido à pandemia da Covid-19. O pessoal tá aguardando há um bom tempo e estão felizes por essa possibilidade de retorno. A festa começa logo cedo, no domingo, e assim que ela terminar, o trânsito vai ser liberado por ali. Então, se você não tem nenhum programa planejado para o domingo, aproveite essa oportunidade e compareça. E aproveite esse delicioso costelão de fogo de chão, e a gente sabe que no trânsito, qualquer bênção ajuda. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Muito bem, Vinícius. Obrigado aí pela participação, pela informação. E agora sim eu vou embora, hein? Tô encerrando o Brasil Urgente de hoje. Eu volto somente na segunda-feira, então. Uma da tarde com o tempo quente, 5h40 com o Brasil Urgente Regional. E vem chegando. Jornal Tarobá, segunda edição, hoje com a Dani Wolf. Um grande abraço, ótimo fim de semana e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho